Tudo que vem da terra volta para a terra e a compostagem faz esse ciclo ser perfeito. Mas as minhas ameixas, apesar de passadas, ainda estão ideais para eu fazer meu clafuti. Então vou começar cortando elas ao meio, para a gente tirar o caroço, que quando está bem maduro o caroço, coitadinho, já ficou pequenininho dentro dela, olha aqui. Está soltinho já. E aqui eu vou fatiar a minha ameixa. Nem muito fino, nem muito grosso. Aqui na minha panela eu vou derreter a manteiga. E agora com cuidado eu vou adicionar as minhas fatias de ameixa. Como ela está muito madura, ela acaba quebrando facilmente. A ameixinha aqui, lindamente colocada. E agora eu vou adicionar o açúcar. Salpique o açúcar por cima e cozinhe até ele dissolver. Jogue o conhaque na panela com as ameixas e assim que ele aquecer, taque fogo para flambar. Ele só pega fogo quando ele já está morninho. Essa flambagem não é para se exibir não. Ela faz com que o álcool evapore muito mais rápido e deixe só o saborzinho gostoso. Assim que o fogo apagar, pode adicionar o amareto. O xarope de ameixa está pronto e agora eu vou fazer o creme com os ingredientes secos. Em uma vasilha adicione farinha, açúcar e sal. Ah, precisa de ovo também. Adicione nos ingredientes secos os ovos e a casca, lógico, vai direto para a minha compostagem. Misturar os ovos com os ingredientes secos aqui. E agora eu vou adicionar o meu leite azedo. Sim, a gente não adiciona iogurte em receita, buttermilk em receita. Isso daqui tem o mesmo efeito, tá? Um leitinho mais ácido apenas. Não vai entortar esse nariz para mim, que eu não gosto de ninguém virando os olhos para mim não. Só eu, que adoro virar os olhos para todo mundo. Assim, ó. Essa é minha marca registrada, aliás. Tá, vou adicionar também meu creme de leite. É só um tiquito, porque essa receita é muito leve e a gente não quer ter nenhum excesso de gordura aqui. E vou adicionar também o que, para mim, faz toda a diferença nessa receita, que é uma favinha de baunilha. Na verdade, eu vou adicionar apenas meia. Toda a sementinha na minha vasilha. E o que eu vou fazer com a minha fava? Obviamente, colocar dentro do meu potinho de extrato de baunilha caseiro. Porque aqui a gente reutiliza tudo. A minha massinha tá pronta. E agora eu preciso pegar a forma que eu vou fazer o meu clafute. Preciso aquecer ela, porque a massa do clafute é bem delicada, quase como um crepe. Então a superfície tem que estar quente a hora que a massa entrar. Eu vou utilizar a maneira natural de aquecimento. O sol! Mas caso a sua cidade não esteja pegando fogo como a minha, pode colocar no forno a 180 graus, que também vai aquecer direitinho. Com a forma bem quente, espalhe a manteiga pra derreter e untar a todos os lados. E pode adicionar o creme de clafuti. Ah, sem esquecer nossas ameixinhas por cima. Primeiro esse caldinho delicioso. E depois, com delicadeza, espalhe as fatias. Frutinhas passadas são mais sensíveis ao toque. Essa é a decoração mais bonitinha que dá pra fazer num clafuti, que naturalmente não é muito lindo, né? O clafuti vai assar em temperatura alta. E depois de 15 minutos, eu vou salpicar amêndoas no topo e assar por mais 15 minutos. Dessa maneira ela não ganha muita cor. Vou preparar o meu coulis, que nada mais é do que uma espécie de uma calda super concentrada, feita de purê de frutas. Sempre que um chefe faz um doce, que ele quer que tenha camadas de sabor, ele adiciona o coulis, porque o coulis dá essa complexidade no sabor e complementa muito bem os docinhos. E o melhor de tudo do mundo é que ele fica ainda mais gostoso com frutinhas passadas, que já estão super doces. Que nem meus morangos aqui, olha isso. Não tá mofado, hein? Não é mofado, está apenas... É, tem um meio mofadinho aqui, mas a gente retira a parte do mofinho. Mas a parte que ele tá passado, amassado, feioso, não tem problema. Gostamos de feiosos também, trabalhamos com feiosos. Vou jogar o cabinho todo da minha compostagem, é lógico. Vou colocar meus moranguinhos aqui, vou processar até virar um purê. Vou peneirar, eu quero a textura do meu coulis bem lisinha e bem delicada. Com a polpa coada, eu vou adicionar o... E também o... Pela minha cara, você já deve saber o que é, né? Limão e açúcar. Carinha de azeda, carinha de docinha. E vou cozinhar eles todos juntinhos. Para o seu coulis não ficar opaco ou com uma coloração estranha, retire a espuma branca que se forma durante o cozimento dos morangos. É ela que concentra as impurezas da fruta e impede que ela tenha uma cor brilhosa, além de mudar a consistência do coulis. O ponto correto do coulis é assim. Quando você passa a espátula no fundo da panela, abre um caminho perfeitinho que demora a fechar. Joga aqui esse molinho. Agora, minha querida. Minha sogra. Não chega nem perto da minha torre. Agora, amor. Ah, Carol. É? Hum, muito melhor, juro. Tem coisas que precisa ter o acompanhamento. Não dá, é isso. Cláfute sem coulis, não dá. Não fica bom, só fica bom com o molhinho e o molhinho tá bom pra caçamba. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá.